Estamos aqui na Renaissance Convention Ballroom e, mais claro, um pré-evento, como eu não me aviso, está o Prêmio de Excelência em Deportes, nos chamamos PED, o Prêmio de Excelência em Deportes, desde vários anos que acabamos de tomar lugar. Nós estamos em 2020, só que não tomar lugar, mas em 2022, nós estamos em um ano para mim e um ano depois. E agora estamos preparando para todos os atletas para destacar durante o campeonato de ano 2022. Depois de ano passado, nós abriamos o evento que não tomar lugar dentro da Convention Ballroom aqui na Renaissance e nós abriamos o evento com entusiasmo e atletas, todos os atletas, todos os atletas, têm diferentes reglas. Na federação, tem que traga eles para, então, o Stecto de Subsidio Comissão tem um comissão na banda que atende que saque com diferentes requisitos e nominado, vai sacar diferentes ganadores e treinadores. Nós compreendemos as cifras que nós podemos fazer do Stecto de Sports Subsidio Aruba, no SSA, está com 130 nominados aqui, com um recorde também, como nós podemos ensinar. No último ano, tem 18 federações com a banda atleta, é o ano de 29 de setembro. Então, o interesse é muito grande. E para nós, é uma satisfação. agora, o nosso primeiro cara, não é contento. A noite, o turno está em um cartão de entrada, junto com o maior, com o tempo da ordem de invitar. E mais que claro, o turno está muito bonita, com os goody bags, dentro aqui, com o turno, tem um estímulo para explicar. o turno está em um cartão de entrada, eu quero estar aqui, para motivar nossos atletas, uma palavra de gratidão, não é tão tão difícil, você é tão forte, você é um deporte, você tem um dia para o dia, 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 e eu quero estar no nosso lugar, para nós pôr uma noite na cena, para vir uma noite de gala, esta outra manhã, dia 10, para reconhecer nossos atletas, que destacaram durante a temporada 2022. 2022.